Resident Evil Zero Beleza Vamos descartar a Ink Ribbon Por enquanto E eu acho que eu tenho que fazer a Rebeca subir lá em cima Porque nós temos agora Esse local onde podemos Enviar itens Pra Rebeca Cadê? Onde é que tá isso? Com certeza que eu vi mano Aqui! Deixa eu ver se dá pra relevar Primeiramente se dá pra usar o hookshot Aqui né Bora mandar o O hookshot, eu acho que não cabe na real Mas vamos ver, é muito grande Tá, então não, não, não é pra Rebeca subir Aqui, eu achei que era mano Então o que que pode ser mano? Ah, tá, vamos explorar Algumas coisas que nós conseguimos ver aqui Estante é cheia de vários agentes químicos Com aparência venenosa Bom, temos isso daqui É uma porta com alguma coisa Pra encaixar nela, está decorada com Uma foto do Marcos, caramba esse cara era Muito, como vou dizer Eu acho que gosta de você mesmo, sabe Caramba, tem um espaço na base Para algum tipo de objeto Parece algum tipo de produto químico Você precisa de um recipiente para carregá-lo A Rebeca que consegue pegar isso aqui Ah, precisa de um recipiente? Será que a Rebeca consegue Dar o recipiente pro Billy? Não acho, vamos ver Não, não, não consegue Narcisista, exatamente Ah, hum Tá Essa porta aqui foi pra onde a gente veio Só lembrar direitinho Isso aqui tá com muita cara que vai quebrar Essa parede aqui Tá, beleza Com a Rebeca basicamente nós não temos nada Pra fazer mano É só com o Billy que nós temos alguma coisa pra fazer O Billy está velho e ferrujado, também está coberta de poeira Temos alguma coisa misteriosa na mesa de operação Tá, vamos explorar mais então galera Agora voltar e ver o que se passa Ahn, o zumbi Vai levantar? Não Tá, tem aquele maldito do Marcos pra me matar Das sanguessugas que tá bem aqui né cara Ah não, tá aqui não Peraí, peraí, peraí Tá, temos algumas portas aqui Essa aqui tá trancada eu acho? Não Será que eu já fui nessa? Eu não sei, não, não fui aqui Beleza Temos erva Magna de escrever e garrafa Boa Então mano, beleza Vamos já combinar aqui Eu vou deixar hookshot aqui mano, por enquanto Uma safe room Mas devia tocar a música né mano Como que não toca? Beleza, pegamos a gasosa Agora vamos combinar com a garrafa Beleza, três molotovs temos agora Trancada Essa trancada você não pode abrir Acho que é bom carregar uma erva Eu não vou carregar não Eu vou ficar sem ervas mesmo Eu acho que eu goito o tranco Qualquer coisa eu volto e pego Bom, bora dar um save né mano Bill 22 sala de máquinas Beleza Ah, tem um local todo aqui pra descer mano Um trem? What the fuck, tem um trem aqui? Literalmente mano Mas antes de mais nada Vamos matar aquele doutor Marcos Cheio de sanguessuga Não meu querido Vai ficar vivo aqui não Meu jogo? No senhor Foi daqui que eu vim? Foi daqui Cadê? Beleza Beleza, saia Ué, só dois? What the fuck? Ficou mais fraco? Ah, tinha garrafa aqui ó Só dois Só dois Ele sempre morre com três normalmente Ok né meu querido Ok né? Aceito Pega, tem mais garrafa aqui mano Pega Billy Aqui ó Beleza E tem mais gasosa na outra sala Uma coleção de amostra de sanguessugas Aperta botão Aperta Ah, essa música mano Capaz está brilhando Ah, merda Ah, vamos deixar a Ink Ribbon na sala Vamos voltar lá rapidão Gostei, estamos fazendo progresso Ah, essa porta está trancada Ok, não tinha tentado entrar nela eu acho Não, vamos voltar que nós estamos aqui e pegar a outra gasosa que está na outra sala Aqui ó Ué Meu Deus Ainda sobrou mais três Gasosas véi Vamos deixar ela na sala Beleza, é só deixar a gasosa aqui Estamos com quatro ainda molotov E dois e duas Ink Ribbon mano Tá, vamos pegar então aquela amostra Eu acho que provavelmente eu vou ter que mandar para a Rebeca fazer alguma coisa Uma amostra Ficou vermelho como podemos ver né A iluminação Cápsula Vamos dar uma olhada Examinar Parece conter um espécime de sanguessuga A tampa não abre, talvez esteja selada com algum tipo de material especial Ok Interessante Parece que tem um órgão interno dentro Tem uma nota aqui mano, agora que eu vi Vamos pegar Beleza, diário do gerente do laboratório Hoje sob ordem do diretor Marcos eu mudei o código de acesso à plataforma Depois perguntei a ele em que seria baseado o código Ele me disse que seria baseado em algo relacionado ao crescimento das suas crianças Mas o diretor é sozinho, não é casado e com certeza não tem filhos O que ele quis dizer? Caramba, o cara é psicopata É só isso, uma nota pequena Aleluia Ah, tem um mapa aqui? Espera aí Beleza Então tá, bora ver o que nós temos lá na parte do trem Estamos aqui Bora ver o que há aqui mano Parece muito auto popular Ué, meu querido Fica numa escada Ah, então Agora buguei Talvez tenha algo para fazer nessa sala aqui Se o zumbi levantar, sim Ó, se ele levantar, sim Não, não levantou Mas talvez seja aqui ó, que eu tenho que colocar cápsula Ah, sim Eu acho que sim Ou não, não, acho que não tem nada a ver É, não tem nada a ver não Parece algum tipo de produto químico, você precisa de um recipiente para carregá-lo Veja o recipiente Ah, mano, que bizarro, velho Agora eu tô ficando perdido, hein Mano, tem que enviar o que para a Rebeca? Será que tem que enviar isso aqui? Esse recipiente? Tá, enviei para ela isso Mas e daí? Como é que, mano? Por que ela quer isso? Para que ela ia querer isso, meu querido? Hum Examinar A Rebeca tá com isso, mas... Ah, que eu posso mudar a roupa, né? Se eu quiser Mas eu não quero mudar a roupa nenhuma, não, galera Vamos na normal mesmo Mano, definitivamente Não temos nada para fazer com a Rebeca aqui Por que os dois estão separados, mano? Deixa eu dar uma volta com a Rebeca aqui Ver se tem algum... Não, só vai ter o elevador Ah, eu tô ouvindo coisa, hein Não, não, não tem nada Ah, que nem você falou Talvez eu tenha que fazer a combinação na normalidade da Rebeca Porque é ela que faz a combinação, né, galera Cara, eu acho que é o seguinte Lembra que a Rebeca consegue pegar os cilindros? Ela consegue pegar os cilindros? Eu acho que eu tenho que subir com a Rebeca lá, cara Não tem jeito Não sei Vamos dar um jeito, mano Porque, tipo... A Rebeca consegue pegar essas coisas aqui, cara O Billy não consegue Parece algum tipo de produto químico Você precisa de um recipiente E ela tem, né, cara Isso aqui, ó Produto químico verde Será que é isso? Só que tem como voltar com o Billy? Peraí Ah, tem essas coisas aqui Forra pra eu descer em algum lugar O negócio é que eu não sei se dá pra voltar com o Billy também, né, mano Muito perigoso descer daqui Tá vendo, mano? Já era, ele não desce Ah, talvez ele desce com a... Usando o bagulho Beleza, bora pegar então o Hookshot E ver se ele consegue descer lá, mano Bora Não, cara Não, já era Eu subi com o Billy e não consegue descer mais Acho que eu tinha que escolher um dos dois e... Agora já era, velho Agora já era Vamos fazer o seguinte Bora pelo menos curar a Rebeca, mano Podemos curar ela? Mandando a erva verde lá pra baixo Bora pegar aqui a erva Eu acho que dá pra mandar, mano Beleza Ah, verdade, esse bagulho tá aqui Pegue Pronto, enviamos a erva verde pra Rebeca, ó lá Pronto, Rebeca Agora é só você pegar Porque, mano, ela tá no perigo, velho Ela tá no vermelho Então é só a gente pegar, ó E combinar com essa erva vermelha aqui Né, mano? Então Já era Todo mundo tá no bem Todo mundo tranquilo agora, mano Mas ainda tem essa... Essa coisa, cara Ah, cara Sanguessuga tem que colocar na porta A Sanguessuga tem que colocar na porta, cara Eu tô vendo o formato dela aqui agora Vamos dar um jeito de abrir essa coisa Realmente Esse é o momento que eu tô mais preso Desde que eu comecei a jogar o jogo, mano É, galera Apelei Vou ter que ver a dica com a galera aqui, hein Galera, manda dica aí Vamos ver Aperta o botão na parede Na sacada Que você tem na saída da primeira porta com o Billy Botão da parede, cara? Eu lembro de um botão que parece que tá aqui, ó Isso aqui parece tipo um botão, não Mas não é botão, não Não, tem jeito, mano Com certeza Eu não vou voltar save, não, cara Ah, esse botão aqui, cara Meu Deus Eu não vi Ah, mano Que isso Realmente eu não tinha visto esse botão, mano Nossa, tão no canto ali Deixa eu mandar os molotovs pra Rebeca Amar pra esse cara, velho Vou mandar os molotovs pra Rebeca Beleza, ok Já tem um avanço aí Molotov Toma Desça Beleza Pega aí, Rebeca Ok, ok Então é esse botão que eu deixei pra... Mano, de verdade Eu não vi aquele botão, mano Nossa Eu não vi, mano Ia demorar muito pra achar aquele botão Vamos deixar aqui por enquanto Mãe querido Mãe querido Pera aí Vira pra lá, Rebeca Vai Ah, não acredito Cara, olha isso A Rebeca não sabe jogar não, velho Que isso Não acredito que isso aconteceu Ai meu Deus Saia Ah, mano É sério que... Não, isso foi uma piada Das grande O bicho não morre não Peraí, peraí, eu não vou morrer pra você não Eu morri pra ele Ai, então... Ah Bom, o Jog reforma não tinha feito muito progresso, né? Vamos voltar pra onde a gente... Cara, a Rebeca foi muito burra Ela tacou o Monotov no chão, cara Meu Deus Lembra que aqui ainda Eu acho que eu não matei o outro cara, mano Eu tenho que matar de novo Como pensei Ele morreu só com dois na outra vez? Vamos ver dessa vez Ah, você tá de perto de mim, cara? Merda desse Monotov em você? Ele não deixa, mano, me jogar Ok, tô no bem ainda Tá tranquilo Esse morreu com dois Bora apertar o botão, então Beleza Apareceu esse filho da mãe aí Pegar mais garrafa Mais gasosa aqui Beleza Estamos com quatro Molotovs, então Para mandar pra Rebeca, mano Pegar erva também Pra mandar pra ela Beleza, galera Então vamos mandar pra ela a erva E o Molotov, mano Vamos dar o Molotov primeiro Nossa, tudo é lento nesse jogo, né? Pegamos o Molotov aqui já, beleza? E agora vamos enviar uma erva Beleza Vamos pegar com ela a erva agora Bora pegar a erva vermelha Combinar Usar Pronto, todo mundo bem de novo Ink Ribbon Eu vou salvar, mano Beleza, bora Então, galera Bora matar esse cara de segundo round, mano Rebeca, pelo amor de Deus Será que a Rebeca não sabe jogar o bagulho longe, véi? Vou testar aqui uma coisa Peraí, peraí Deixa eu testar uma coisa Ela joga no chão, mano Acho que ela não sabe jogar longe não, mano O negócio vai no chão, véi Bom, eu tinha salvado mesmo, né? Então bora voltar Vamos lá matar esse filho da mãe Vamos lá, tem que enfrentar, mano Sai Saia Pronto Três na fuça O negócio é enfrentar, mano Ó, tá vendo? Ele nem dá dano Esse bicho nem dá dano direito, cara Tipo, as patadas dele não dá dano não Porque a dano é a mordida dele Se ele parar pra te morder aí dá dano, mano Ah, a Rebeca consegue, tá vendo, cara? Beleza, ela conseguiu adicionar, véi Tá, essa porta já sei que não vai dar Ah, vamo nessa daqui Ai, caramba Tem um dispositivo pra colocar uma combinação Como é que eu vou saber essa combinação, cara? Mas tem uma peça faltando que não pode ser Tá, vamo tentar falar aqui Essa porta já está decorada com a foto do Marcos Tá, ahn... Vamo já tentar enviar o objeto pra Rebeca Ver se ela consegue fazer alguma coisa Tá, eu nem peguei Bora pegar a combine Vamo lá Beleza, bora mandar um item pra Rebeca Ver se ela consegue fazer já alguma coisa com essa... Com essa amostra aí, mano Beleza, pegamos então Tá, vamo combinar com o kit de mistura Deu certo Caramba, meu querido Olha isso aqui Beleza Eu posso enviar pro Billy Ou usar com a Rebeca Mas eu acho que vou usar com a Rebeca primeiro Eu acho que a ordem certa é essa Qual será das duas portas que eu uso primeiro, hein? Enfim, eu vou usar com a Rebeca Porque... O Billy tá lá, né? Sei lá, mano Bora usar Talvez seja a mesma chave Eu uso com ela Volto e dou pro Billy depois Não, acho que não Acho que não Acho que realmente Tá Olha que lugar legal Aquário Objeto estranho Eles estão flutando na água Com aquário que não com peixe, né? Temos uma bala ali Bora pegar O ATA Pera Pega a bala antes Bom, vamo ver o que é esse vídeo brilhando Regulador de entrada de bobina Tem mais algumas coisas estranhas aqui Severo Algo escrito no verso da Para James A comemoração da sua graduação de 1939 Ah, ele quando, né? Se graduou O quê? Petsene? Hum, isso é estranho Cara Aquele cara? Mas que cara você tá falando, Rebeca? Ah, tá Aquele... O cabeludo lá? O vampiro? Pode ser Ah, sim Tem que pegar desse lado a bala Bom, então, beleza Bora ver o que tem nessa porta aqui O que que há? Temos o zombie Ah, shit Beleza, na pistolinha mesmo Tranquilo Tá, vários quadros do renascimento Renascimento Sei lá E temos outra plaga Sanguessuga Caramba Bom, estamos com muitos itens no inventário Deixa eu descartar por enquanto O molotov aqui Deixa ele aqui Beleza Então vai acontecer alguma coisa quando eu pegar esse item? Nada? Ok Tá, então vamos enviar esse item pro Billy e ver agora o que que ele vai achar lá Beleza, estamos enviando então a outra peça sanguessuga para o Billy Então realmente Eu tinha que ir aqui primeiro Eu não ia conseguir enviar a primeira pro Billy, eu acho Que esquisito, né? Não sei Quanto seria se eu abrisse a do Billy primeiro? Ah, mas é porque é diferente, parece que é menor Beleza Beleza, então galera Usamos aqui Vamos ver o que vai acontecer nessa porta aqui, hein mano Vamos ver que faz shot aqui já Fica esperto Olha, eu não preciso ter esses zumbis aqui dentro Porque Pra começar a porta tá trancada, né cara Ah, o cara tá se arrastando Usar shot nesse bicho não, né mano Tá louco? Ô caramba, era pra recarregar Ah, eu tô sim What? Eu nem vi esse cara Eu nem vi, mano Tava camuflado o bicho O patch do cadáver está pra fora da mesa É, tá Retiro o que eu disse Aqui é o tipo guarda vários cadáveres Então Então realmente vai ter Vai ter zumbi aqui Tá, bala de pistola Boa que eu já recarrego Que que é isso, cara? Que que é esse? Agente esterilizador? Nossa ideia, pra que pode ser isso, hein? Ah, já sei Ah, já sei Vamos lá Pode ter certeza que o zumbi ali vai levantar, mano Pode ter certeza Se liga, ó E aí, meu querido Vai levantar? Certeza que não? Hum Acho que é pra usar aqui, ó Vamos ver? Beleza Sabia, meu querido Vamos lá E agora Vai ficar sem gás Vai limpar o gás E tem uma chave lá E o zumbi vai levantar Vai levantar o zumbi Ai, zumbi Fica só aí, mano Vamos ter que dar um jeito da Rebeca vir pra cá Tá, já morreu? Tranquilo Deixa eu usar a pistola no outro Deixar a shot e vou com mais emergência, mano Estamos com muita bala de pistola Vira pra baixo, Billy Caramba Tá, não vamos ter espaço, sim Beleza, o que que é isso? Parece uma chave Chave da sala de reprodução Uau Vamos examinar Examinar Caramba, mano Aqui a chave é toda feia, assim O pior é que eu tô bugado Onde será que é essa sala? Tá, pode ser aqui, talvez? Não, não faz sentido Não parece ser nessa porta aqui, ó Pior que é What the fuck? A chave é dourada A porta cinza Tá, vamos ver o que temos aqui, então Bora Não parecia essa porta mesmo Ai, caramba Vai ter um cachorro Ah, meu querido Mãe querido Galera, vamos fazer o seguinte Vamos acabar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram, mano Bora dar uma salvada aqui Que a gente vai continuar Vocês viram que nós temos muita coisa pra fazer ainda Bora então, meu querido Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí Acompanhou Deixa o seu like Tô apanhando aqui pra pegar o Ink Ribbon Mas tá muito legal, cara Tô curtindo bastante esse Esse leve trás de item Esse mistério Tá muito legal, tô curtindo, mano Então, beleza, bora salvar aqui E é isso, eu vejo vocês No próximo episódio Valeu Saia! Tchau Tchau